Olá meninas e meninas, aqui é a Baeira, mas pode me chamar de mal E hoje vamos fazer uma receita completamente clássica do brasileiro, eu acho Picadinho, todo mundo conhece picadinho, todo mundo ama picadinho Eu nunca conheci alguém que não gostasse de picadinho Então vamos fazer esse clássico brasileiro Já deixa seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra quem você quer que faça um picadinho pra você Ou pra quem precisa aprender a fazer um picadinho E ativa as notificações e vamos pra receita Como sempre, as quantidades estão aqui embaixo na descrição E parte do primeiro passo Primeiro de tudo a gente vai fazer nosso caldo de legumes Pega uma panela, já deixa ela separadinha aqui E aí é o seguinte, pega uma cebola Corta no meio, capa tudo, deixa na panela Uma cenoura, uma cenoura Cenoura é pequena, mas ela pode ser um pouco maior Eu vou cortar só em dois Vou tirar essa partecinha de chá Vou cortar em dois Você adiciona salsão Cortar na metade, só pra caber ali E esse geralmente é o caldo clássico Mas eu tenho um alho poró Que tá me pedindo ajuda Fadinho E eu vou pôr ele no caldo de legumes, tá bom? Porque ele tá bem murchinho mesmo Ele vai acabar estragando Então eu vou usar ele pra aromatizar Com tudo isso na sua panela Você vai colocar água até cobrir Cobriu tudo Vai bobear, tá? Depois eles vão bobear um pouquinho Mas o importante é que cobram tudo Toma, leva pro fogo Fogo baixo E meio que esquece Entendeu? Fica a máquina de olho, mas não se preocupa muito Fogo baixo Meu caldo de legumes Já no fogo baixo Começando a ferver A gente vai cortar a nossa carne Eu estou usando colchão duro Porque eu tenho tempo de fazer esse picadinho Entendeu? Vai ficar um tempo bom Se você quiser fazer o picadinho Um picadinho rápido, vai? Não fazer o picadinho Mas se você quiser fazer um picadinho em versão rápida Você pode fazer com uma carne que seja mais molinha Pra ela cozinhar mais rápido Tipo assim, filé mignon Com chão mole A gente vai cortar a carne em cubinhos Então aqui eu peguei a minha carne Ela veio num pedaço grande Tá? Ela era isso aqui tudo Eu acho que aqui Não sei Aqui assim Ela era isso aqui tudo E eu cortei ela na metade Pra ser mais fácil Então eu vou começar com o rabinho dela Vou pegar aqui, ó Eu cortei ela aqui, certo? Então eu vou colocar essa como base Aí aqui eu vou primeiro fazer Ela desce Então eu vou fazer esse corte aqui no meio Que é onde a altura fica diferente Separa esse pedaço rapidinho Vamos fazer esse pedaço aqui Pega a minha faca Vem com ela bem delicadamente Aqui Primeiro a gente vai fazer as tiras Ó, fiz a minha fileirinha Aí da minha fileirinha Eu corto na vertical Cortei na horizontal Agora eu corto na vertical Certo? Tá aqui eu tenho que virar Que essa ponta é mais pontivinha Com as minhas tirinhas Eu alcoo elas Esse que eu tô soltando É a gordura da carne, viu? Não uma gordura ruim É uma gordura que a gente gosta de comer Porque ela vai penetrar na carne Quando a gente selar ela E aí não precisa tirar ela E ela também é fácil de cortar, viu? Você viu? Eu cortei ela com a mão Então assim, não se preocupem Fiz cubinhos De mais ou menos Um por um Um por dois Cubinhos pequenos Mais negros que pequenos, né? Separa aqui E aí você vai repetindo esse processo O detalhe que eu acabei deixando de fora Que quando o seu caldo começar a ferver Porque é água com legumes Quando o seu caldo começar a ferver Destampa e deixa destampado, tá? A gente só tampa no começo Pra água ferver mais rápido E pro caldo ficar pronto mais rápido Sua carne cortada Aí você vai temperar ela Sal Um pouquinho mais Pimenta E agora Uma coisa que eu gosto De colocar na carne Quando eu tempero carne Principalmente pra ensopada Você não precisa mais muito de caladar Mas eu gosto de colocar gengibre E aí você vai no seu calador mais fino Gosto do gengibre porque ele traz Ele traz uma picância assim Deixa a carne mais Eu não sei É como se você Apresentasse um toque de mistério Na sua carne, entendeu? Porque as pessoas não estão acostumadas Muito com o sabor de gengibre E aí ele dá um toque Forte Apimentado Ácido E as pessoas se falam Nossa Que delícia O que que é isso? É você falar Ah, só gengibre As pessoas falam Meu Deus Que delícia Simples assim Gente, o gengibre é tipo um ingrediente biomático Eu vou misturar com a minha mão Se eu quiser misturar Com colher Ou alguma coisa assim Fica à vontade Você mistura bastante Certificando que todos os pedacinhos de carne Peguem o que inteiro E aí Misturadinho Leva sua carne pra geladeira Limpa a sua faca Limpa o seu Sua cava Tá? Vamos cortar nosso bacon Aqui eu tenho Dois dedos de bacon Um quadradinho de bacon Mas é mais ou menos 60 gramas de bacon Assim Mas pra você ter uma ideia É um pedaço grande A gente vai cortar em tirinhas E depois em cubinhos Três tirinhas Mas são cubinhos pequenininhos mesmo assim Isso aqui, ó Opa Isso aqui É um bom cubinho De bacon Que ele ainda vai diminuir mais Quando a gente levar Pra fritar Aquele esquema que eu já falei da carne Bacon cortado Vamos cortar nossa cebola Antes de começar Eu quero mostrar pra vocês Como ficou nosso caldo de legumes Ele tá pronto, tá vendo? Porque tá vendo a corzinha dele? Ele tá amarelinho Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Peraí Mas, ó No geral Você vê que ele tá amarelinho, né? Aí, ó Como a gente já vai fazer o picadinho Eu vou só desligar o fogo dele E tampar E deixar ele tampado aqui Que ele vai pegando mais sabor Em uma panela Que seja de preferência Larga no fundo Porque você precisa de espaço Você vai colocar Sua gordura Pode ser banha Pode ser óleo Pode ser azeite Pode ser manteiga Eu coloquei uma colher de sopa O que equivale a duas voltas de óleo Duas voltas de azeite E uma colher de sopa de manteiga também Espera a sua gordura derreter Já tá bom Tá quase tudo Vou vir aqui Pegar Um pedacinho Outro pedacinho Coloquem eles Um pouquinho separados, tá? Você não vai encher A sua frigideira A sua frigideira Sua panela Com pedaços Entendeu? Por isso que você vai colocar Com espacinhos A ideia é não encher a panela Se você encher a panela Vai acontecer Que eles vão começar A cozinhar E não a fritar Do jeito que a gente Tá querendo aqui no carro Só que é um tempo Você vai começar Aquelas laterais Vão começar A ter cara de Pitinho Você vai virar Os seus pedacinhos Vai repetindo esse processo Com todos Nos seus pedacinhos De carne Fez a sua última leva De carne Tá? Muito provavelmente Sua panela vai estar Nesse estado E com um pouquinho De gordura ainda Aí você vai pegar O seu bacon E jogar aqui Não se preocupa Com o tipo Ai vai queimar Não vai queimar Tá? Não vai Aí só espera de dourar Dourou seu bacon Tira ele da panela Reserva Vai pegar a sua cebola Que a gente cortou E joga aqui Ela vai suar Na gordura do bacon Né? Que ele soltou Ó A gordura começar a secar Você vai pegar Seu saco de tomate E jogar tudo aqui Mexe bastante Que até tirar Todo o caramelizado Que grudou Nessa panela Você tá passando Esse caramelizado Pro espato de tomate E pra cebola Tá vendo? Agora ó Ó como tá na panela Tá vendo? Limpinha Aquela parte de baixo Tava Era caramelizado mesmo Aí agora a gente volta O bacon Volta a carne Por um pouco Agora a gente vai fazer A parte que eu acho Que todo mundo Morre de medo Quando ainda não sabe O que fazer A gente vai flambar Calma Não se desesperem Vai dar tudo certo Relaxa Eu vou mostrar Como flambar Sem Pegar fogo na cozinha Você vai precisar De uma concha De nó Aqui tá minha pinga Vou colocar minha pinga E fósforo Se você tiver Um Fisqueiro Melhor Seu fósforo Acendeu Você vai na sua concha Vai encostar Ele bem devagar No conhaque Conhaque não Na pinga Quando a chama Pegar No seu conhaque Pegou aqui Você vai jogar Ele no seu No seu cozido E aí ele vai ficar Flambando ali Entendeu? Em fogo baixo Você vai ver Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ele tá saindo Uma chaminha bem Bem pequenininha Aí você jogou É assim que flama Com segurança Tá bom gente? Ó Tá vendo ali O fogo saindo? Tá flambando Então enquanto tá flambando Você não mexe Fogo baixo Fica longe Tá? Porque às vezes Quando você jogar A sua colher Com uma chaminha básica Ali Ele pode subir A chama Então Aqui a gente só tá tirando O álcool Da pinga Pra deixar só o gosto Amadeirado A pinga tem muito álcool Então sim Ela vai demorar pra flambar Vai fazer essas chamas maiores E tal Não se preocupa Tá tudo bem É por causa que tem muito álcool mesmo Quanto maior o teor alcoólico Da bebida que você usar Mais chama vai fazer E mais tempo vai ficar Queimando Flambando Parou Você viu que tá tudo bem Agora você pode mexer Agora a gente vai acrescentar Nossa cerveja preta Uma latinha de cerveja preta Por que preta, Má? Porque é mais gostosa Pode ser cerveja normal Mas eu prefiro a preta E também porque a preta Ajuda na coloração do picadinho Do caldo ficar bem Bem Como que é o nome? Escurinho Deixa reduzir Por mais ou menos Uns 15 minutinhos Depois que você já acrescentou a cerveja Você pode deixar Reduzindo em fogo médio pra alto Tá bom? Porque a gente vai adicionar Um pouco mais de líquido Então não necessariamente A gente precisa Que ele fique tipo Muito tempo na cerveja Quando a sua cerveja Começar A ferver assim Bastante Bastante Você pode esperar Um pouco mais Mas eu gosto de fazer agora Você vai pegar o seu caldo Que a gente fez De legumes Esse aqui E você vai jogar Aqui Até Joga tudo Até cobrir completamente A carne Tá vendo? Cobriu tudo Abaixa o fogo Fogo médio Ou fogo baixo Eu prefiro fogo baixo Tampa E espera ferver Seu cozido Começou a ferver Ele está assim Você simplesmente vai Deixa assim Com ladinho Com os ladinhos Finos Que podem sair Um pouco do vapor E continue Em fogo baixo Até seu líquido Reduzir Mais ou menos Um quarto Ou seja Seu líquido vai reduzir Até você ver O começo da sua carne Mas Má Como eu sei Que meu Picadinho está pronto Ele já reduziu Tudo que tinha que reduzir Está pronto Não Vai pegar o garfo Vai pegar Um pedacinho De carne E vai experimentar Se ele estiver Macio Está pronto Estou aqui Com meu picadinho Eu só coloquei Um pouco Sozinho em cima Para ficar bem Bonitinho mesmo E se vocês querem Saber O picadinho Ele foi criado Em São Paulo Minha cidade Viu? Para quem fala Que em São Paulo Não tem comida A gente tem sim Ele foi criado Em São Paulo Na vida boêmia Lá nos seus anos 50 Por aí Aqui Do Brasil Foi criado O picadinho Porque era uma comida Que servia de madrugada Entendeu? Então a galera Estava meio bêbada Queria comer alguma coisa Cortava umas carnes Colocava ali Juntava vários líquidos Esperava um pouco Estava pronto E mandava Então é Essa é a história Do picadinho Não exatamente desse O picadinho que a gente fez O picadinho geral Tá? E agora Eu vou experimentar Tem muita carne aqui Vai Experimentar no geral Tá? Como que ficou tudo Esse tudo ficou muito bom Nossa Tá muito bom mesmo A cerveja Acrescenta Um ácido Que pega no finalzinho Da garganta Mas não ácido limão É um acidente Que Equilibra todo o prato E a tachaça Traz um amadeirado Um amadeirado Muito bom Então o caldo Ele tem Gosto de caldo Encorpado Sabe aqueles caldos Você fala Nossa Que caldo delicioso De carne Com muito gosto Tá? Esse tipo de caldo Isso foi picadinho E faz um jantar de domingo Aí com a sua galera Família Amigos Não sei Mas enfim Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Manda esse vídeo Pra quem vocês quiserem Ative as notificações Pra saber as novidades daqui E tchau Até semana que vem Mês que vem Ano que vem Qualquer coisa que vem Tchau 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 Tchau